Esse é o gavião carrapateiro, tinham três aqui, fazendo pega-pega no ar. Carrapateiro, para nós, que mexe com voo livre, é um pouco inofensivo. Eu nunca vi ele atacando nenhuma carinha dele. Ele tem uma linha no olho, peito amarelado, brancão. Chegou um tucano, vai dar pau, será? Vamos ver. Será que vai dar pau esses dois? Vamos ver se o tucano vai avançar nele. Tucano é terrível, né? Eles estavam voando os três e esse tucano estava atrás deles, querendo pegar eles. E eu acho que isso aí é filhote, porque estavam brincando no céu e tal. Três, geralmente é casal, né? Vamos ver o que o tucano vai fazer. Se o tucano vai dar uma avançada nele. Tucano é terrível, perdoa nada não. Não, não mexeu com ele não. Olha, mas está olhando para ele. Olha lá. Tucano versus... Olha lá, foi nele, viu? Foi nele. Olha lá, viu? Foi nele. Olha lá, viu? Foi nele. Olha lá, viu? Foi nele, viu? Foi nele.